Pessoal, eu falei que ia cantar uma música, então eu vou cantar. Essa música é Someone Like You, da Adele, e eu espero que vocês gostem, porque é uma das primeiras vezes que eu toco ela no violão, em qualquer lugar, e canto também. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Obrigada. Eu vi que vocês gostem, que vocês gostem, que vocês gostem, que vocês gostem. E vocês estão se casando agora, eu vi que vocês gostem. Música Música Oh, the friend, why are you so shy? And I'd like you to hold back or hide from life I hate you till now, thought I'd be the one invited But I couldn't stay away I couldn't find it, I'd hope it's in my face And that would be my mind definitely It isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I bet I'll remember you say Sometimes it's less than well But sometimes it's hard to stay Sometimes it's less than well But sometimes it's hard to stay From September itu I won't mind-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-but-then-中 bits and misi-en'之前